Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um barrado de crochê. O modelinho de hoje, ele é bem fácil de fazer, ele é pequeno, é carreira única, e eu acredito que vocês vão gostar. Ele pode ser feito com qualquer tipo de pano, tá? Qualquer trabalho e até mesmo fralda. Eu vou utilizar a linha Anne, a tex de 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou fazendo um paninho de amostra. Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um barrado de crochê. O modelinho de hoje, ele é bem fácil de fazer, ele é pequeno, é carreira única, e eu acredito que vocês vão gostar. Ele pode ser feito com qualquer tipo de pano, tá? Qualquer trabalho e até mesmo fralda. Eu vou utilizar a linha Anne, a tex de 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou fazer num paninho de amostra. Bom, pra esse crochê, então, eu vou trabalhar nessa lateral maior, tá? Que num pano de prato seria aquele que tem o desenho. E eu tenho que começar bem no canto pra ficar bonitinho aqui. Ó, eu vou deixar um pedaço da minha linha aqui sobrando. Então, eu vou laçar a linha na agulha e subir. Aqui puxei o fio junto. E subir aqui, ó, até a altura da minha bainha. Então, laço a linha na agulha e passo aqui por dentro. Faço uma correntinha. Laço a linha na agulha. Venho aqui no lado do meu ponto e faço um ponto alto, tá? Perfuro o meu pano. Laço a linha. Subo até a altura da bainha, assim. Laço a linha, passo por dentro dos dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Vou fazer mais um ponto alto, tá? Aqui no ladinho dele. Dá pra fazer bem juntinho. Exatamente igual. E mais um. Completar quatro. Ó, subo até a altura da bainha, laço a linha, passo por dentro dos dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Fiquei com um bloquinho... De quatro pontos altos, contando com aquele nosso pontinho inicial com uma correntinha, tá? Então, agora, eu viro aqui. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, venho nesse nosso primeiro ponto, na nossa correntinha aqui. E faço um ponto alto. Feito isso, viro o meu trabalho aqui. Trago a linha aqui por trás da minha agulha. Subo com três correntinhas. Então, eu faço mais três correntinhas pra fazer um picô, tá? Retorno aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo. Aqui. Então, eu vou trabalhar com pontos altos dentro dessa minha correntinha agora, tá? Fazer aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bom, eu fiz seis. Agora, o sétimo eu vou fazer aqui, ó, sobre esse ponto alto, tá? Aqui assim. Que daí, esse... Essa altura do ponto alto, eu vou usar como distância... Pra fazer o próximo bloquinho de quatro pontos altos, tá? Aqui, dá pra ficar mais juntinho. Tem que arrumar depois. Então, agora, com base na altura desse ponto alto, eu laço a linha na agulha, deixo o distanciamento, ó, que seria na largura desse ponto alto. E venho aqui e faço o ponto alto no paninho, tá? Mesma coisa aqui no início. Vou fazer quatro pontos altos um no ladinho do outro, tá? Laço a linha, venho aqui no lado, faço mais um ponto alto. Só laço a linha, subi até a altura da bainha aqui, ó. Fiquei com três fios na agulha. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Mais uma vez, laço a linha, venho bem no ladinho e faço mais um ponto alto. Aqui, laço a linha e faço mais um ponto alto. Fiz isso, viro o meu trabalho aqui, como eu fiz no início. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho nesse primeiro ponto alto do nosso bloquinho de quatro pontos altos, tá? Primeiro ponto alto que a gente fez e faço um ponto alto. Viro o meu trabalho, trago a linha aqui por trás da agulha, que eu acho mais fácil de trabalhar, né? E, então, subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Fiz essas três correntinhas, faço mais três pra fazer um picô. Ó, fiz essas três, retorno aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo. Então, venho aqui dentro da minha argolinha e faço seis pontos altos, tá? Ponto alto, laço a linha na agulha, passo aqui por dentro, laço a linha novamente e subo. Então, laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo por dentro dos outros dois fios. Assim, eu vou fazer seis pontinhos aqui dentro. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, agora, laço a linha e faço mais um, só que sobre o ponto alto aqui, tá? Faço o sétimo. Fiz isso, assim como a gente fez aqui, deixo o distanciamento necessário na altura do ponto alto, laço a linha na agulha, venho aqui no meu paninho, rente a bainha e faço um ponto alto. E começo, novamente, um bloco de quatro pontos altos, tá? E assim vai ficando o nosso pontinho. Vou fazer aqui mais um bloquinho de quatro pontos altos. E daí, o resto é com vocês. É só seguir fazendo como orientei aqui, tá? Aqui. Fiz os quatro pontos altos. Então, daí, né, faço as três correntinhas, volto, faço um ponto alto nesse primeiro ponto e trabalho com esses sete pontos altos, além das três correntinhas e o picô, tá? Vou fazer um pedaço aqui, talvez toda a lateral, e daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, pessoal, o barrado ficou assim, então, ó, eu concluí com os quatro pontos altos aqui. E aqui, pra não escapar, então, eu vou fazer uma correntinha e vou fixar um ponto baixo aqui no meu canto, tá? Vou perfurar o meu paninho aqui e fixar um ponto baixo aqui, pra ter certeza que os pontinhos não vão escorregar e cair aqui, tá? E daí, é só cortar a linha e arrematar, e o nosso crochê vai ficar assim. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E até o próximo. Grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! 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 Obrigado.